Bom dia, gente. Eu tô aqui na casa de ração, onde eu compro a ração para o meu gato, meus dois gatos, o Léo para a Sofia e para a minha cachorra, a Lessa. Aqui a gente tem de tudo. É shampoo, é desinfetante, é prato de comida, é brinquedo para eles, enfim, variedade, tem para a escura. Aqui também é brinquedinho, acho que para gato e cachorro, no caso, né? Ali eu sei que é de cachorro, o brinquedinho prático. Isso é muito engraçadinho, porque se não, né? Até crianças, às vezes, gostam de brincar com eles. Tem até essa luva, que também é aquele, creio que seja para cachorro também. Ou é aquela? Não é. Achei que é um curapelo, não é. Olha aqui, tem bola. Esse negócio é... Aproveita cachorro, que esse cachorro é um bravo, né? Cachorro grande, né? Aqui já é cachorrinho que faz o crespo mais pequenininho. Ela tem casinha para cachorro lá em cima. É cesta, para regar cachorro, gato, né? Coleira. E tudo bem colorido, né? Vermelho, azul, é para as menininhas, para os menininhos, né? Também tem uma gaiola. Tem uma ração, acho que não nata, né? Aqui é para tartaruga, tá vendo? Eu não sabia. Ou é de tartaruga, né? Tira da tartaruga esse produto. Aqui tem um quirela, para a passarinha, é alpiste. Ah, é muita coisa. Aqui também tem... Aqui já não sei, mas tem ninguém alpiste. É um tipo que é alpiste, né? Alpiste colorido, alpiste marrom, semente de girassol, semente de girassol misturado. Não sei com o que também, porque não sei, mas tem uma semente de girassol, com certeza, né? Quem cria pássaro sabe de tudo. Eu não crio, então, não. Mas sei que tem de tudo aqui. Aqui já é a ração dos cachorros mais grandes, né? Uma casa bem limpinha, mesmo sem produto de animal, mas é tudo muito, muito bem organizado, como vocês podem ver. E aqui tem aquela areia, que eu não sei falar como que... Mas ela é uma pedrinha, essa areia aqui não dá cheiro. É uma beleza dela que eu levo. É acrílico, creio eu. Acho que é acrílico, sim. É uma pedrinha. O saída é muito bom também, mas eu gosto dela. Eu vou então parar por aqui. Até a próxima, se Deus quiser.